Olá queridos amigos, no Salmo 96 vimos que o Senhor é o verdadeiro Criador, aquele que governa e também é o juiz que redimirá o seu povo no final. Ao iniciar o Salmo 97, a primeira frase que abre a cena expressa o Senhor reinando. Ao longo do Salmo, vamos perceber que Deus é exaltado por seu reto juízo. Também veremos que há uma exortação a odiar o mal e se alegrar no Senhor. Algo que nos ajudaria muito em nossa caminhada de fé é sempre manter em mente as primeiras palavras do Salmo. Reina o Senhor. Isso traria mais segurança quanto ao cuidado dele com os seus filhos. Toda a terra se alegra por saber que o Senhor reina, afinal, a base de seu reinado é a justiça e o juízo. Não importa quanto o mal tenha avançado e se espalhado pelo mundo, no fim, ele se levantará para julgar em favor dos seus. Que promessa maravilhosa! Além de cuidar de nós, ele também nos livrará no final. Todo o Salmo está envolvido com a temática da justiça do Senhor, mas muitas vezes temos uma percepção equivocada desse ponto, por sermos pecadores e ficarmos com medo de sofrer a condenação. Entretanto, compreender e confiar na justiça divina nos traz alegria. Sião ouve e se alegra. Ela mostra que Deus é superior a todos os falsos deuses e o exalta acima de todos eles. Nunca se esqueça de que o Criador é o justo juiz. Uma das coisas mais tristes é ver certa indiferença com o mal. Por vivermos em um mundo enraizado pelo pecado e termos uma natureza corrompida pelo mesmo, não podemos cair no erro de nos acostumarmos com o pecado. Fazendo isso, abrimos espaço para Satanás entrar em nossa vida. O salmista traz uma exortação para que odiemos o mal. Se amamos a Deus e entendemos que o pecado nos afasta dele, não há motivo para abrir espaço para o mal em nossa vida. Por fim, o leitor é chamado a se alegrar no Senhor. Se colocarmos nossa alegria em coisas terrenas, seremos levados à frustração mais cedo ou mais tarde. Porque nesta vida, nada é eterno. Seja uma profissão, um bem material, um sonho a realizar, ou até mesmo pessoas de nosso convívio, todas essas coisas e tudo isso passa. E com elas passa a nossa alegria. Porém, quando escolhemos depositar a nossa alegria no Senhor, podemos ter a certeza de que não seremos decepcionados. porque Ele ajustará as outras coisas nos devidos lugares. E a alegria poderá ser destruída sem o medo de perdê-la, pois Deus será o foco primário. A justiça de Deus o exalta. Não podemos nos acomodar com o pecado que nos afasta do Senhor, que é tão bondoso conosco. Quer você colocá-lo como centro de suas alegrias e assim viver com Ele em primeiro lugar em sua vida? Faça isso. Ótimo dia para você e para a sua família.